Vem com a amiga, esse é a música dos paredões Que novinha, treinada, não pode ouvir um som que já fica estigada Tá doida, tá ousada, em cima do paredão, ela treme seu bundão Bate o pezinho tremendo, bumbum Bate o pezinho tremendo, bumbum Vai tremendo, vai tremendo, vai Bate o pezinho tremendo, bumbum Bate o pezinho tremendo, bumbum Bate o pezinho tremendo, bumbum Vai novinha, vai E se almoçar dos paredões Vem com a amiga Vai Gilberto O homem do P.A. viu, respeita Que novinha, treinada, não pode ouvir um som que já fica estigada Tá doida, tá ousada, na frente do paredão, ela treme seu bundão Bate o pezinho tremendo, bumbum Bate o pezinho tremendo, bumbum Vai novinha, vai jogando, vai Bate o pezinho tremendo, bumbum Vai jogando, vai jogando Bate o pezinho tremendo, bumbum Bate o pezinho tremendo, bumbum Vem com a amiga Nédio divulgações, biodivigações Médio promoções Estarga tudo, vai Isso é a música dos paredões Vem com a amiga Tá rolando por aí Que faço gostoso Já me chamam de bebê Um de mambo Quero de novo Sou profissa No que eu faço Não é errado Eu cobrar Pra sentir essa boquinha Agora vai ter que pagar Então agora me fala mulher Quanto cê cobra Quanto cê quer Então agora me fala mulher Quanto cê cobra Quanto cê quer Vou falar tá Já segue lá no Instagram viu Arroba Underline Mica Oficial Tá rolando por aí Que faço gostoso Já me chamam de bebê Um de mambo Quero de novo Sou profissa No que eu faço Não é errado Eu cobrar Pra sentir essa boquinha Agora vai ter que pagar Então agora me fala mulher Quanto cê cobra Quanto cê quer Vou falar Então agora me fala mulher Quanto cê cobra Quanto cê quer Trabalhou você vai Aí me manda gostoso E me deixa maluco Na porta do Pra vim imar mais gostoso e me deixar maluco na porta do pé Pra vim imar mais gostoso e me deixar maluco na porta do pé Pra vim imar mais gostoso e me deixar maluco na porta do pé Vem com a mica Pra gostar nos paredões, paredões terminador, seu taparigueiro, tamo junto, hein Isso é o uso dos paredões, bora Gilberto, o homem do pé Vai meu vinho Sou do jeito que eles gostam, morena tatuada, mestre na putaria e na cavalgada Sou do jeito que eles gostam, morena tatuada, mestre na putaria E na cavalgada se prepara um vinho, vai Ela vem na cavalgada, tô tatuada Puta arra, puta mexicana Puta arra, puta mexicana Toma 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 Tom Já segue lá no Instagram, arroba, underline, Nico Oficial, vai Sou do jeito que eles gostam, morena tatuada, mestre na putaria e na cavalgada Sou do jeito que eles gostam, morena tatuada, mestre na putaria e na cavalgada É a minha cavalgada, toda tatuada Olha a puta jarra, puta mexicana Olha a puta mexicana, toma, 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 toma Vem com a amiga E somos a dos paredões Não importa o que eu faço Eu só tô pensando em ti Pois sei que o pretinho é foda E me bota gostosinho Não importa o que eu faço Eu só tô pensando em ti Pois sei que o pretinho é foda E me bota gostosinho Ela pensa em mim no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta girar mas não saio Viciou no leitinho Eu tô na boca e na minha estrela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinha na costela Safado gostoso do sexo Ela pensa em mim no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta girar mas não saio Viciou no leitinho Eu tô na boca e na minha estrela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinha na costela Safado gostoso do sexo Vai Gilberto O homem do P.A. estourou, viu? Vem com a amiga Neto divulgações Neto divulgações Bial divulgações Robson divulgações História tudo em Não importa o que eu faço Eu só tô pensando em ti Pois sei que o pretinho é foda E me bota gostosinho Não importa o que eu faço Eu só tô pensando em ti Pois sei que o pretinho é foda E me bota gostosinho Ela pensa em mim no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta girar mas não saio Viciou no leitinho Eu tô na boca e na minha estrela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinha na costela Safado gostoso do sexo Ela pensa em mim no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta girar mas não saio Viciou no leitinho Eu tô na boca e na minha estrela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinha na costela Safado gostoso do sexo Pão Sega no Instagram Arroba, underline, Mica Oficial Vai jogar no vibe Mente promoções Tamo juntem Vem com a Mica E se a usa dos paredões Ele é do monte paredão Pique médio grave Mas vai testar comigo Outra coisinha mais tarde Eu quero ver o quanto A tua cama aguenta Quero ver tanta minha Que cada violenta Na décima sentada Tu vai pedir pra parar Mesma minha pepeca é surda E vai continuar É poque, 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 poque Hoje tá cama, vai quebrar É poque, poque Hoje tá cama, vai quebrar É poque, 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 poque Hoje tá cama, vai quebrar E minha pepeca é surda E vai continuar Vem com a Mica Ele é dono de paredão, pique médio grave Mas vai testar comigo outra coisinha mais tarde Eu quero ver o quanto a tua cama aguenta Quero ver tanta minha quicada violenta Na décima sentada tu vai pedir pra parar Mas minha pepeca é surda e vai continuar É poque, 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 poque Hoje tá cama, vai quebrar É poque, 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 poque Hoje tá cama, vai quebrar E minha pepeca é surda e vai continuar É poque, poque Hoje tá cama, vai quebrar É poque, poque, poque Hoje tá cama, vai quebrar É poque, poque Será que tu aguenta novinho? Ela se prepara que tua cama vai quebrar Isso é o museu dos paredões Vai Gilberto O homem do P.A. Espeito, o homem Neto, divulgações, bilhão divulgações Média, promoções, história também Média, promoções, bilhão divulgações Média, promoções, bilhão divulgações Média, promoções, bilhão divulgações